Música Interrompemos mais uma vez a nossa programação para irmos direto ao Palácio do Itamaraty, onde neste momento está chegando o presidente de Cabo Verde. Ele vai ser recebido então pelo presidente Michel Temer e também pelo chanceler brasileiro. Jorge Carlos Fonseca, que é o primeiro ministro de Cabo Verde, foi recebido agora pelo presidente Michel Temer e agora recebe os cumprimentos do chanceler brasileiro, ministro das Relações Exteriores, José Serra. Eles conversam ali logo na entrada do Palácio do Itamaraty, que vai ser a sede então da conferência da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. Cabo Verde tem recursos econômicos baseados principalmente na agricultura e na riqueza marinha. As culturas mais importantes são o café, a banana e a cana-de-açúcar, além dos frutos tropicais, o milho, feijão e batata doce, além da mandioca. Já o setor industrial encontra-se em pleno desenvolvimento com destaque para a fabricação de aguardente, vestuário e calçado, tintas e vernizes. Cabo Verde também apresenta expansão nas áreas de turismo e pesca. Os principais produtos exportados pelo país africano são banana, conservas de peixe, o peixe congelado, as lagostas e o sal. Em 2015, a economia cabo-verdiana somou cerca de 1 bilhão e 600 milhões de dólares. O comércio entre Brasil e Cabo Verde movimentou, no ano passado, quase 21 milhões e meio de dólares. Estamos então acompanhando a chegada do primeiro-ministro de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca, ao Palácio do Itamaraty para a conferência da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. Podemos voltar a qualquer momento com outras informações e a chegada de outros chefes de Estado ao Palácio do Itamaraty. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.